A Vida É Curta Defino cada passo que dou Minhas escolhas revelam o que eu sou Eu escolho você com todos os seus defeitos Esse jeito torto de ser Eu escolho você Destino imperfeito Todo caminhoso e confusão Quem vive de princípios Não tem meios nem fins Eu quebro as minhas leis Pois só assim elas pertencem a mim E eu que sempre fui da forma do talvez Me joguei sem parar a quedas no sim E eu escolho você com todos os seus defeitos Esse jeito torto de ser Eu escolho você Destino imperfeito Todo caminhoso e confusão Não tem por que tentar justificar Se foi meu coração que decidiu por mim Mas se a escolha fosse minha Eu escolheria você Mesmo assim Eu escolho você Eu escolho você Com todos os seus defeitos E esse jeito torto de ser Eu escolho você Destino imperfeito Todo carne, osso, pele, boca e coração Eu escolho você Eu escolho você Eu escolho você Com todos os seus defeitos E esse jeito torto de ser Eu escolho você Destino imperfeito Todo carne, osso e confusão Eu escolho você Eu escolho você Destino imperfeito